Olá, a atividade de hoje vai ser a seguinte, você vai colocar o seu filho sentado, vai pegar qualquer objeto que você tem em casa, aqui nós estamos usando grampos e uma vaselinha, aí você vai pedir para ele que ele arremesse sentado, pode começar para você, arremessar sentado. Depois que você jogou todos os objetos, você pede para ele pegar e agora você vai fazer com ele em pé, para estar acertando.